Olá a todas e todos os nossos amigos aí do canal Rede Previdência, meu nome é Rafael Leão, estamos trazendo aí a semana de estreia do nosso novo quadro aqui, o programa Previdência Hoje em 10 minutos, eu estarei com vocês todas as terças-feiras trazendo as novidades do mundo previdenciário, então trazendo sempre as notícias mais atualizadas do mundo previdenciário para vocês e hoje nós temos duas notícias aí bastante interessantes, né, uma em relação ao ruído e a outra em relação à deficiência, né, que temos algumas atualizações de bastante relevância para atuação previdenciária, para você que é segurado, para você que é advogado, né, mas antes da gente começar, antes de nós passarmos para as nossas notícias de hoje, alguns recados importantes, né, então primeiramente se inscrevam no canal aí por favor para fortalecer o canal Rede Previdência, não se esqueçam também de comentar no vídeo o que vocês acharem, o que vocês imaginaram dessas notícias, né, quais são as implicações, quem tem casos parecidos, podem deixar também as perguntas nos comentários, tanto eu aqui quanto os outros colegas dos outros dias do canal Rede Previdência, né, que vai ter esse quadro aí, Previdência Hoje em 10 minutos, vão poder estar respondendo diariamente suas perguntas, e não se esqueça também, claro, de seguir o canal aqui, né, se inscrever no canal, ativar o sininho, e dar like no vídeo, seguir o canal Rede Previdência no Instagram também, arroba canal Rede Previdência, e meu Instagram também vou colocar aí no, na descrição desse vídeo, o arroba rafateleão.prev. Então, pessoal, como eu falei para vocês, nós temos algumas notícias bem interessantes em matéria previdenciária nessa terça-feira, publicação de lei exatamente hoje, nós tivemos a publicação da lei 14.126, né, hoje no Diário Oficial da União, dia 23 de março, acabou sendo publicada essa lei, que tem uma implicação fundamental para o benefício de prestação continuada. Porque o que acontece? Essa lei, ela equipara a condição de cegueira monocular, tá, a ausência de visão com um dos olhos, ela equipara essa condição com a deficiência para todos os fins legais, né, e o que que isso implica? Principalmente em matéria previdenciária. Bom, nós sabemos que um dos requisitos para a concessão do benefício assistencial, é o benefício de prestação continuada contido na lei biogânica da assistência social, a lei 8.742 de 93, um dos requisitos, quando não se trata de idoso em condição de misabilidade, é justamente a condição de deficiência. E agora que nós temos essa alteração legislativa, havia muita, havia muita controvérsia, né, em relação a isso, alguns peritos diziam que o segurado com cegueira monocular poderia, de fato, trabalhar em outras funções, então não era considerado um deficiente, né, lembrando que o conceito de deficiência é bem diferente do conceito de incapacidade, né, o deficiente é aquele que teria, que não tem condições de competir em igualdade de condições com os demais na sociedade, né, já a incapacidade é a impossibilidade de exercer determinada função. E havia muita controvérsia em relação a isso, né, muitos peritos e muitos médicos consideravam alguns segurados como capazes para o trabalho, né, como não deficientes, mesmo possuindo essa condição de cegueira monocular. E aí o que é interessante nós notarmos? Havia uma súmula do STJ em relação a concursos públicos que equiparava a cegueira monocular à deficiência, né, é justamente a súmula 377 que diz o seguinte, o portadão de visão monocular tem direito de concorrer em concurso público às vagas reservadas aos deficientes. Então, o que significava era que justamente aquele que tivesse cegueira monocular já seria considerado como deficiente através da jurisprudência, né. Nós tivemos também uma súmula da AGU, né, nós sabemos que as súmulas da AGU, elas têm força de vinculação do Poder Executivo, né, e essa súmula da AGU dizia algo parecido também em relação à equiparação da cegueira monocular e da condição de deficiência. Nessa súmula da AGU dizia justamente que os benefícios inerentes à política nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência devem ser estendidos ao portador de visão monocular, que possui o direito de concorrer em concurso público à vaga reservada aos deficientes. Esse precedente possibilitava justamente o enquadramento daquele segurado com visão monocular na condição de deficiência prevista na lei 8.742 de 93, justamente a lei orgânica da assistência social. E o que ocorre agora é que ontem nós tivemos a publicação dessa lei federal, lei 14.126, dizendo justamente que para todos os fins legais o portador de visão monocular será, agora sim, de maneira pacífica, enquadrado como deficiente, certo? Constatada a cegueira monocular, deverá também ser constatada de maneira automática também a condição de deficiência por expressa previsão legislativa, certo? Então, a notícia é bastante interessante para aqueles que buscam os benefícios assistenciais também, notícia bem relevante para a prática da advocacia, para quem tem justamente um cliente com a condição de cegueira monocular. Bom, vamos adiante, então, trazendo a segunda notícia que eu separei, na realidade uma notícia que teve o seu transcorrer na semana passada, o STJ, né, colocou aí como a proposta de afetação a questão do ruído. E o ruído nós sabemos que talvez seja a maior controvérsia em relação à aposentadoria especial, né, e agora o STJ afeta mais uma vez uma questão que era relativamente pacificada, ao meu ver, era um entendimento razoável, de certa maneira, pela TNU, né, nessa pacificação anterior, e a jurisprudência também majoritária em peso possibilitava considerar o ruído através das metodologias de aferição da NR15 e INHO, após a data de 11 de novembro, de 19 de novembro de 2003, né, então, antes era isso que nós tínhamos no tema 174 da TNU, né, que falava justamente dessa questão do ruído, e agora o STJ acabou afetando a seguinte questão, né, a proposta de afetação número 116, ainda sem número, mas foi afetado aí o período de votação, foi até o dia 16 de março de 2021, e a questão submetida a julgamento será justamente a possibilidade de reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo aferido, o critério pico de ruído, a média aritmética simples, ou o nível de exposição normatizado, o NEM. E aí, o que é relevante aqui, nós notarmos, que é justamente o seguinte, né, alguns perfis profissiográficos previdenciários, né, alguns PPPs e formulários, enfim, trazem 12, trazem metodologias de aferição distintas, alguns deles só trazem o pico do ruído, então, apenas o momento mais alto aí dos ruídos, alguns trazem a média aritmética simples, quando se verifica justamente um ruído diferente, em diferentes períodos desse trabalho, e alguns já trazem o nível de exposição normatizado, né, e aí o que nós teremos seria o seguinte, né, nos momentos onde há um ruído de diferentes, de diferentes intensidades em diferentes tempos, qual será o critério utilizado? Se será o ruído máximo, se será a média aritmética entre esses ruídos, ou se será um nível de exposição normatizado. Bom, nós tínhamos justamente, antigamente, a, antigamente não, em 2019, né, foi julgado pela TNU, em sede também de uniformização de jurisprudência, então, vinculando todos os juizados especiais federais, justamente a questão submetida a julgamento foi saber se, para fim de reconhecimento do período elaborado em condições especiais, era necessário a comprovação de que foram observados os limites de tolerância definidos pela INSS na aferição dos níveis de exposição ocupacional ou ruído, e aí, basicamente, se definia qual metodologia seria a utilizada, a NHO ou a NR15, e o entendimento firmado foi que, a partir de 19 de novembro de 2003, a aferição do ruído contínuo e intermitente era obrigatória a utilização da metodologia NHO 01 da Funda Centro ou da NR15, né, que reflitam a medição, disposição durante toda a jornada de trabalho, a liberdade da medição pontual, devendo constatar, do perfil profissiográfico previdenciário, a técnica utilizada e a respectiva norma. Então, o que nós tínhamos era a possibilidade de utilizar a NHO ou a NR15, e agora vai se discutir, justamente, o que fazer em caso de ruídos de diferentes intensidades, tá, pessoal? Então, julgamento também muito importante pelo STJ, para quem exerce a atividade da advocacia previdenciária, do direito previdenciário. Beleza? Então, vamos encerrando nossa primeira terça-feira de programa, e hoje, em 10 minutos, Previdência, certo? Foi um prazer participar aqui, agradeço imensamente o espaço ao doutor Ricardo Souza, coordenador desse projeto, desse canal, que tem feito tanto pelo direito previdenciário, trabalho, agradeço imensamente o espaço, vamos deixar aqui todas, todos os nossos, todos os dados, vou deixar o Instagram aqui também, o canal Rede Previdência, e nos vemos na próxima. Muito obrigado e até mais. Até próxima semana, na terça-feira.